Levi, tava tudo, tudo, a gente mostrou aqui na nossa primeira entrada, tudo muito caro, foi dando um desespero, imagina a dona de casa assistindo a gente nesse momento, eu falei assim, vamos conversar com o Levi pra ver o que a gente pode fazer. Porque a gente tá exatamente onde a gente mostrou o Chester, né, que tá bem ali atrás, você viu comigo, 171, Peru também não tá muito distante não, viu, Manu? Olha só, Peru 134 reais. Como é que faz, Levi? Me ajuda. Olá, bom dia, bom dia a todos. Olha, primeiro o Procon Goiás vai tentar auxiliar aí o consumidor, fazendo uma pesquisa de preço que vai ser divulgada agora na próxima terça-feira, dia 20, né, pra que possa auxiliar. A ideia é dar alternativas, por exemplo, ao invés do Chester ou do Peru, o frango, ao invés, talvez, de outras proteínas também. Então, vinho, castanha, noz, tudo isso que compõe essa ceia de Natal, são itens que, obviamente, os fornecedores aproveitam pra subir agora. Então, tem algumas dicas, por exemplo, comece a pesquisar agora, que pode ser que você consiga agora um preço bacana, porque na semana do Natal, ali pra quarta, quinta-feira, vai ficar ainda mais caro, pode subir ainda mais. Então, a ideia é que você comece a pesquisar, por isso que nós vamos soltar, eu tô esforçando pra soltar essa pesquisa na segunda, porque ao longo da semana a gente vai poder ajudar. Me deu até um desespero ouvindo você falar isso, Levi, não vou mentir, não. Você tá falando, não, pra mim, que na semana do Natal pode ser que aumente. Então, mesmo as coisas já estando caras, a dona de casa tem que ver o que que ainda dá pra comprar com preço melhorzinho, é isso? Exatamente. Então, a primeira dica que eu dou é faça a sua lista de compras, né, pra que você não possa sair no supermercado e estourar o orçamento. Então, faça a lista de compras e acesse lá o site do Procon pra você baixar a nossa pesquisa, porque vai te ajudar muito e comece a andar agora. Então, às vezes, combina aí com o parente, com a vizinha, comprando junto, tem supermercados que fazem promoção, levando dois, tem tantos por cento de desconto. Então, assim, são alternativas que o consumidor precisa buscar pra ter uma ceia bacana e sem estourar o orçamento. É, o magrão mesmo, Manoela, aqui, o nosso cinegrafista, ele falou, na hora que a gente entrou pro intervalo, ele falou assim, não, lá em casa a gente vai ficar no frango mesmo, não tem essa de levar chester ou peru. Agora, você falando disso pra gente buscar alternativas, eu lembrei do chocotone e do panetone que a gente mostrou no começo também. Tá caro demais, 41 reais no chocotone? Sim, tem marcas aí que pode chegar a 50 reais. Então, a dica que a gente dá, por exemplo, é para, a alternativa é o artesanal, como esse aqui. Esse aqui tá por 13 e 14, né, e esse aqui de baixo tá 48 reais. Então, assim, uma diferença gritante, quase 200%. Então, existem sim alternativas, não se apegue à marca, obviamente que determinadas marcas podem apresentar uma ou outra qualidade, mas existem alternativas capazes de proporcionar aí você e sua família uma ceia bacana sem gastar muito. Agora, Levi, você falou, né, vem com a vizinha, vem com uma amiga que dá pra comprar mais e fazer mais barato. Mas aí me veio uma ideia na cabeça, quem for, por exemplo, fazer com a família, né, muita gente da família, reunir e falar, ó, cada um traz um prato. É uma outra opção que sai mais barato também, né? Perfeitamente. A ceia de Natal em família é muito bacana, um momento de confraternização e se cada um levar um ou outro prato, um ou outra guarnição, acaba saindo barato pra todo mundo e a ceia fica bacana também. Uma alternativa é essa. Então tá, dá o endereço, então, do site do ProCom pro pessoal de casa já procurar pra saber essa lista de preços, pra já se preparar com antecedência. Antes de passar, nós estamos chegando aqui agora na sessão de frutas e o que é importante também ressaltar. São frutas típicas, né, que acaba também fazendo parte ali da ceia, então as frutas também, não dá pra você comprar fruta com antecipação. Não tem como que ela vai perder, né, algumas frutas vão se perder. Portanto, a dica é, obviamente, você andar de preferência para o mercado aí da sua região também, tende a sair mais barato do que nos grandes hipermercados. Tá certo? Então o Ceasa também acaba sendo uma boa opção pra que você possa também fazer ali a sua compra das frutas. Na semana, elas tendem a aumentar um pouquinho também, né, se deixar pra comprar na sexta-feira, vai pagar mais caro. Ai, meu Deus do céu, Manuela, não tem o que fazer então. É o que o Levi falou, tem que pesquisar, antecipar, comprar algumas coisas como ele mesmo disse, castanha. Eu tô vendo a castanha aqui do lado, eu lembrei que você disse que a castanha a gente pode comprar com antecedência. Sim, a castanha, nozes, as uvas passas, né, que gera polêmica aí com ou sem uvas passas, né. Eu prefiro sem, mas dá pra comprar com antecedência e você pode encontrar preços bacanas pesquisando. É isso, Manuela, e segue a minha dica. Pede pra cada um trazer um prato, vamos todo mundo fazer um mutirão. Cada um compra um prato, ó, eu vou comprar o Chester? Você compra outra coisa, então, porque aí sai mais barato, em conta e todo mundo fica tranquilo nesse Natal. O importante mesmo, como o Gilberto disse mais cedo, é festejar e se unir, Manu. Sem dúvida alguma, todo mundo se reunir, todo mundo com cuidado, né. Adorei você andando aí pelo supermercado pra poder trazer esses preços pra gente e adorei as dicas do Levi também. Obrigada, Michelle, obrigada ao Levi aí pela participação aqui comigo, ó. E aí